Fala galera, seja muito bem-vindo a mais uma aula. A aula de hoje eu vou pedir para vocês que prestem muita atenção. Essa aula vale mais que o valor que vocês estão pagando para este treinamento. Ela é realmente muito importante e eu diria que é uma das aulas mais importantes de todo o treinamento. Por quê? Aqui você vai ver e se identificar com qual área dentro do marketing digital você mais se identifica e você vai pensar e vai decidir aonde você vai querer atuar. Que nem eu comentei antes com vocês, o marketing digital é muito abrangente porque tudo que envolve marketing e internet pode ser definido como marketing digital. Então aqui a gente vai escolher a nossa área de atuação, para onde a gente vai querer ganhar dinheiro, qual vai ser a nossa, entre aspas, profissão dentro do mercado. Beleza pessoal? Então vem comigo para o tela do meu computador que eu vou passar todas as informações para você. Bom galera, então aqui eu separei algumas das áreas que eu considero as mais rentáveis e as principais áreas do marketing digital. Então essas que eu separei aqui com certeza vão ser as melhores áreas, as áreas mais conhecidas e com as maiores oportunidades de mercado. Beleza galera? Vamos começar aqui então pelo produtor. O que faz um produtor? O produtor é aquela pessoa que é um produtor de conteúdo, né? Ele vai produzir conteúdo, seja nas redes sociais, vai produzir conteúdo em blogs, conteúdo no YouTube. E qual que é o grande objetivo do produtor? É vender infoprodutos. O que são infoprodutos, Lucas? Vamos abrir aqui. São cursos online, mentorias, consultorias. Então a gente chama esse produtor, vou colocar aqui, a gente chama esse cara de expert. Ou seja, qualquer pessoa que tenha um conhecimento em alguma coisa, ela pode ensinar para essas pessoas. E ela vai vender esse conhecimento embaladinho, prontinho para as outras pessoas em forma de curso, mentoria, né? Ou consultoria, tá pessoal? Então por exemplo, quem pode ser um expert? Qualquer pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. Alguém, professor de yoga, que não está inserido no mundo digital, ele quer começar a vender cursos de yoga, ele quer começar a vender mentorias, ensinando outros professores a se tornarem professores de yoga. Enfim, eu peguei um exemplo aqui da yoga, mas pode ser relacionado a qualquer área, tá? Outra coisa, um professor de educação física quer ensinar um programa de treinamento, emagrecimento, ele pode criar um curso disso. Você é um advogado, você quer ensinar pessoas como... Enfim, eu não tenho muito conhecimento da área de direito, então eu não vou comentar muito bem. Mas todas as pessoas podem ensinar algo, né? E se você tem algo para ensinar, você pode se tornar um expert, um produtor e vender o seu conhecimento em forma de cursos, mentorias ou consultorias, tá pessoal? Isso vai alinhado muito ao produzir conteúdo. A gente vai falar um pouquinho depois, lá dentro do módulo do produtor, né? Do infoprodutor. Mas, dando um spoiler, o conteúdo vai ser, entre aspas, a isca para que a gente consiga capturar esse cliente e vender o produto para ele depois, tá? Depois a gente comenta mais um pouquinho sobre isso. Vamos agora para a outra área, que é a coprodução. Bom, o que faz um coprodutor? Existem os experts que a gente comentou que é o produtor, o cara que tem o conhecimento, mas às vezes essas pessoas, elas não sabem como se lançar no mercado digital, né? E tem muitas pessoas que elas têm todo o conhecimento de marketing, mas elas não têm um produto para lançar. Elas não sabem, elas não têm alguma grande habilidade para ensinar para os outros, né? A gente acaba vendo muita gente hoje em dia fazendo isso, fingindo que ganha dinheiro para tentar vender algum curso para outras pessoas, né? Então, a melhor alternativa hoje em dia é não fazer isso, não fingir que tu é uma especialista em como ganhar dinheiro para vender outros cursos. O ideal é que tu seja um coprodutor. O que mais existe hoje em dia são pessoas que têm conhecimento, mas não sabem como se lançar no mundo da internet, no mundo digital, ou fazer os lançamentos. A gente vai conversar bastante sobre isso depois, tá, pessoal? Então, existe espaço para tu se tornar um coprodutor. Bom, o que ele faz? Ele vai comercializar um produto digital com outra pessoa, né? No caso, como esse expert. Ele vai ser responsável pela estratégia de vendas desse produto. Ele vai ser responsável por... Ah, a gente vai ter que fazer anúncios pagos para vender esse produto. Qual vai ser a estratégia? Se o produto vai ficar aberto por sete dias, estratégia de lançamento, ou se o produto vai ser vendido todos os dias, né? Então, basicamente é isso aqui. O produtor é o expert, quem tem o conhecimento, e o coprodutor é quem sabe vender, mas não tem o conhecimento específico ali do assunto, né? Vou dar um exemplo nisso tudo. Digamos que eu conheço uma professora de yoga e ela dá aula, aulas em grupo, para pequenas pessoas no mundo físico. E eu quero que essa professora de yoga venda esse curso online para o Brasil inteiro. Então, eu pego esse conhecimento, que ela passa para um pequeno grupo de pessoas, transforma esse conhecimento em balada bonitinha, num treinamento, num curso online, eu vou pegar, vou criar uma estratégia para vender para todas as pessoas e como eu consigo alcançar o público-alvo certo, né? As pessoas que querem comprar esse curso através da internet. Então, é isso que um coprodutor faz, tá? É uma área que cada vez está mais crescendo e é uma área muito promissora. Existem muitos experts. Qualquer lugar que tu for, vai ter alguém que saiba, por exemplo, um professor de boxe, vai ter um professor de yoga, vai ter alguém, um empreendedor de sucesso, que eles não vendem o seu treinamento, vai ter um médico, um advogado, que é não lançar o seu produto, mas não sabem como. E se tu souber todas as estratégias de marketing para vender, essa é uma área extremamente promissora e que está cada vez crescendo mais, tá, pessoal? Então, é isso que o coprodutor faz. Bom, vamos para o designer, né? O designer já é uma profissão que existe, né? Então, basicamente, o designer vai criar essa criação de vídeo, criação de páginas de site, criação de logo, de imagens, né? E eu separei essa informação aqui como designer porque é um meio muito bom de começar no marketing digital se tu já tem esse conhecimento, por quê? Como eu já disse, cada vez mais pessoas estão sendo produtores, ou seja, produzindo seus cursos online, cada vez as pessoas estão abrindo e-commerce, cada vez tem mais demanda na internet. E quanto mais pessoas estão na internet, maior vai ser a demanda de designers, as pessoas precisam criar sites, as pessoas precisam criar páginas, né? É isso que o designer faz. Ele vai ser responsável por criar tudo isso. Ele vai usar programas como Adobe, enfim, eu não sou um designer, eu sou um especialista, mas eu vim respaldar esta profissão que eu acho uma ótima oportunidade para quem já sabe mexer em Photoshop, quem já sabe meditar vídeo. É uma ótima oportunidade de mercado para esse tipo de pessoa, beleza? Vamos passar aqui para os e-commerce. Bom, esse é uma coisa que eu amo. Eu sou meio difícil para falar, suspeito para falar desse assunto porque eu já tenho vários e-commerce, é uma área que eu adoro, né? E vamos, basicamente, existem vários modelos, eu vou separar os dois principais. É a e-commerce tradicional, que as pessoas vão importar os produtos, né? Vão ter o estoque. Onde que vende, Lucas? Mercado Livre, outras marketplaces, como o Magazine Luiza, dá para vender também no Shopping, né? Tem vários lugares que tu pode divulgar, tu pode ir ao teu próprio site, fazer anúncios para esses produtos, ou tu pode trabalhar através de dropshipping. O que é o dropshipping? É um e-commerce sem estoque. Como assim, Lucas? Um e-commerce sem estoque? Como eu vou conseguir abrir um e-commerce que não tem estoque? Basicamente, tu vai enviar os produtos diretamente do teu fornecedor para o cliente final. Então, está fazendo o quê? Vai criar teu site, vai fazer anúncios para que as pessoas conheçam esses produtos, e tu vai enviar diretamente do teu fornecedor para a casa do cliente, tá? Fiquem tranquilos. Todas as áreas, eu vou falar especificamente nos próximos módulos. Aqui é para você ter um conhecimento geral. Então, muita gente vai comentar, Lucas, você não explicou muito detalhadamente, eu não estou entendendo isso. Calma, fica tranquilo, que nos próximos módulos vocês vão entender exatamente, detalhe por detalhe, de cada área. O objetivo aqui é que tu conheça todas, brevemente possível, né? Que tenha um conhecimento de cada uma dessas áreas, para depois a gente ir conhecendo cada detalhezinho, tá? Aqui, gestor de tráfego. O que faz um gestor de tráfego? O que é isso, gestor de tráfego? Bom, a palavra já tráfego já diz. Tráfego de trânsito, são muitas pessoas, né? Então, basicamente, é um responsável por jogar pessoas através de anúncios pagos. Então, por exemplo, aqui, responsável por fazer anúncios no Facebook, no Instagram, no YouTube, entre outros. Certamente, tu já viu um anúncio lá no Facebook, lá no Instagram, patrocinado, lá no YouTube, aquele videozinho que interrompe o vídeo que tu quer assistir, são anúncios. E essas pessoas que fazem esses anúncios, que conseguem botar os anúncios lá, são gestores de tráfego. Todas as empresas precisam. Hoje em dia, é que nem a gente comentou lá na primeira aula. Tudo está no digital. Ou seja, todas as pessoas precisam fazer anúncios para alcançar o seu público-alvo. Lembrando a primeira aula, direcionamento, análise e métricas. Através de anúncios pagos, a gente consegue fazer isso, né? E outra coisa, vou comentar com vocês aqui, existem duas coisas. Tráfego Pago vezes Tráfego Orgânico. Que nem eu coloquei aqui, orgânico ninguém te encontra. Como assim, Lucas? Orgânico ninguém te encontra. Vamos colocar aqui, o que é o tráfego pago? A gente já viu que é anúncios pagos, o próprio nome já é meio explícito, e o tráfego orgânico é tudo aquilo que não precisa pagar para aparecer. Por exemplo, postagens no teu próprio Instagram sem pagar, vídeos que tu posta no teu YouTube, uma publicação que tu fez no teu site, mas que tu não pagou para impulsionar ela, para outras pessoas conhecerem. Isso é orgânico. E qual que é o problema do orgânico? Porque as redes sociais, Facebook e Instagram, elas não distribuem teu conteúdo, ou seja, só as pessoas que te seguem e nem todas as pessoas que te seguem vão ver teu conteúdo. O Instagram limita isso. Por quê? Porque existem pessoas que pagam para que isso aconteça. E quanto mais tu paga, mais pessoas vão te conhecer, consequentemente, maior a chance de tu ter clientes. Quanto mais pessoas que são do teu público-alvo com o direcionamento certo, te conhecerem, melhor vai ser para o teu negócio. Então é por isso que no marketing digital o tráfego pago é tão importante que o tráfego orgânico ele fica em segunda mão. Ah, Lucas, eu não quero dizer que eu não posso fazer postagens. Claro, os dois são uma combinação ideal. Mas agora sim, tráfego pago sozinho funciona. Tráfego orgânico sozinho é muito difícil. teria que ter uma audiência gigantesca, demoraria anos para tu construir uma audiência. Agora, com o tráfego pago mais o tráfego orgânico vai ser o ideal. E um gestor de tráfego ele faz isso. Lucas, como eu posso trabalhar com gestor de tráfego? Tu pode oferecer serviços para negócios locais, como por exemplo, ter um negócio na tua cidade, um restaurante, um delivery, tu pode oferecer esse serviço para colocar anúncios, uma foto de, por exemplo, que tem uma hamburgueria, tu pode fazer vídeos dessa hamburgueria, um hambúrguer delicioso, tu pode colocar mensagens, uma chamada para ação para essas pessoas virem um anúncio, fazerem um pedido no WhatsApp, tu pode oferecer esse serviço de gestor de tráfego aqui, para a parte dos produtores, as pessoas que criam os cursos online. Então, é uma área que tem muitas possibilidades. A gente vai falar um pouquinho disso no módulo de gestor de tráfego, né, pessoal? Bom, copywriter, vamos para cá. O que é o copywriter? Basicamente, o cara que faz copywriting. Como assim, Lucas? Eu não entendi nada. Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai entender é o que é copywriting. Copywriting, nada mais ou do menos que é uma escrita altamente persuasiva que ele vai escrever com o objetivo de conduzir a pessoa que está lendo a tomar uma ação, seja de comprar, seja de se inscrever em algum treinamento, né, enfim. Essa é uma escrita persuasiva que tem o objetivo de convencer alguém a tomar uma ação, tá? Onde que esse copywriter atua? Escrevendo essas copies, né? Escrevendo esses textos persuasivos. Vamos ver aqui. A gente pode criar páginas de vendas, tanto para e-commerce, por exemplo, para ver como vender um produto, quanto para os produtores, quanto para afiliados, né? Então, aqui também, vídeos de vendas. Você provavelmente já viu um vídeo ou você já se inscreveu numa semana, por exemplo, assim. Certamente, tu já foi, já viu algum vídeo, já se inscreveu naquela semana de aulas gratuitas, onde são quatro aulas gratuitas. É uma estratégia de vender curso online, onde eles fazem quatro aulas gratuitas e no final eles te vendem o produto, né? Então, essas quatro aulas, na verdade, são vídeos de vendas, tá? E eles têm, no meio, o conteúdo. Então, um copywriter também cria esses vídeos de vendas. Aqui os e-mails. Aqueles e-mails que você recebe de outras pessoas, que você se inscreveu na lista delas, são copywriters que escrevem. Eles têm o objetivo de te persuadir a fazer alguma coisa, seja comprar um produto, seja se inscrever em outro canal, tá? E isso é um copywriter que faz. Por que isso é tão importante? É aquela pessoa que domina a técnica da persuasão e da escrita, que tem uma boa ortografia, que sabe o seu público-alvo certo e consegue escrever um texto que o perso... que persuada... Não, vamos ver. Que consiga criar um texto que vai persuadir a pessoa tomar alguma ação. Beleza? Quem precisa de copywriter, recobre esses produtores, afiliados, empresas em geral, tá? Depois a gente vai ver cada uma dessas áreas separadas, lembre-se. Afiliado. O que é o afiliado, Lucas? Tu vai ganhar comissão. Como assim comissão? Vendendo produtos de outros. Ou seja, tem lá... Eu tenho um curso online e tem o Joãozinho. O Joãozinho quer vender o meu curso online. Então, eu crio um link do meu curso e ele vai vender e eu dou uma comissão pra ele por vender esse meu curso. Então, quais produtos o afiliado vai vender? Encapsulados, cursos online e diversas outras coisas. Existem diversos sites que tem um afiliado à própria Udbe. Se você quiser se afiliar a um treinamento, você consegue. Você vende esse treinamento em troca de comissão. Então, é muito comum. Existem várias plataformas que tem essa questão de afiliado. Beleza, pessoal? Vamos agora pra um social media. O que faz o social media? Ele é responsável por gerenciar as redes sociais de uma empresa ou de uma pessoa. Então, o que ele pode fazer? Ele vai gerenciar uma ou mais redes sociais. Por exemplo, tem uma empresa. Tem um canal do Facebook e do YouTube. Tem um canal do Instagram. Tem um canal do Telegram. Então, ele vai ser responsável por criar as postagens, os conteúdos. Vai ser responsável por fazer o planejamento de conteúdo, fazer as publicações, elaboração de relatórios, relacionamento com o público e o planejamento de conteúdo. Já coloquei repetido aqui. Vamos apagar aqui. Delete. Beleza? Social media é isso. Depois, lembrando, vamos ver detalhes de cada um desses. youtuber é aquele cara que vai produzir conteúdo para o YouTube. Como ganha dinheiro? YouTube paga por CPM. O que é CPM? A cada mil visualizações, o YouTube te paga. Isso a gente pode definir como CPM por enquanto. Depois a gente se aprofunda mais. Aqui, quanto o YouTube te paga? No Brasil, em média, você vai ganhar um dólar a cada mil visualizações. Isso depende do teu nicho. O que é nicho? Por exemplo, se você fala sobre investimentos, dinheiro, você pode ganhar mais, até 5 dólares por mil visualizações. Então, isso varia de cada assunto que você quer falar. Qualquer um pode ganhar dinheiro no YouTube? Sim. Qualquer um pode ganhar. Portanto, você precisa de mil inscritos no seu canal e de 4 mil horas assistidas. Daí, você vai estar apto a ganhar a monetização e a cada mil visualizações você vai ganhar um dólar ou mais. Outra coisa, SEO. O que é um SEO? Searching in Optimization. Otimização de Mecanismos de Busca. Ou seja, empresas que têm sites, um especialista em SEO, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar um conjunto de técnicas e otimizações para sites, blogs e páginas. Ou seja, digamos aqui, como ganhar dinheiro na internet. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar aqui. A gente vai ver sites. Esse aqui foi o primeiro de forma orgânica, sem anúncios. Ou seja, eles têm um bom SEO. Que é, quando tu pesquisa, ele aparece em primeiro. Tem profissionais que são responsáveis para fazer isso. Como eu já disse aqui, essas otimizações vão alcançar bons resultados orgânicos. Que nem a gente viu. Orgânico sem pagar. Bota isso na cabeça. Tirando o tráfego, que a gente viu aqui também, que é pessoas para o site. E autoridade para um site ou blog. Que nem eu pesquisei ali e vou em primeiro. Bom, e por último, editor de vídeo. Não precisa explicar o que o editor de vídeo faz e editar vídeo, né? E que nem eu falei para vocês, existem os vídeos de vendas. Então, as pessoas editam esses vídeos, né? E as pessoas nas redes sociais também. Elas fazem conteúdo. Precisam que alguém edite os vídeos. Então, é isso que o editor de vídeo faz. E o mercado é muito amplo porque ele pode trabalhar de casa, né? Fazendo tudo isso aqui. Então, pessoal, todas essas profissões, todas essas áreas do marketing digital que eu separei, produtor, co-produção, designer, co-produção, 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 afiliado, todas são ótimas. Todas dão muito dinheiro. E a grande maioria delas são te possíveis de trabalhar de casa. Tu não precisa de um escritório, nem de um patrão chato, tá? Então, essa é a vantagem do marketing digital. É muito, muito, muito bom. E qualquer área dessas vai ser muito boa. Depende da tua paixão qual que tu mais se identificar e qual que tu está disposto, né? A seguir a risca. Tu não adianta ficar pulando de galho em galho. Ah, quero agora produtor, co-produção, designer. Não. Escolhe uma que tu mais se identifica e foca nela até dar certo, né? Então, a aula de hoje foi essa, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa foi uma das aulas mais importantes e nos vemos nas próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima.